Deixa eu te levar Deixa eu te levar Pra um mundo de sonhos Seja onde for Quero ter você Pra sempre junto a mim Falando e ouvindo palavras de amor Pegue a minha mão e vem comigo Tenho um lugarzinho a te esperar O meu amor, o meu carinho O paraíso eu vou te dar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Pra um mundo de sonhos Quero te amar Quero te levar Além do céu azul Onde alguém jamais possa nos encontrar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Pra um mundo de sonhos Seja onde for Quero ter você Pra sempre junto a mim Falando e ouvindo palavras de amor Sem você a vida é sem sentido Por isso eu quero te levar Além do céu azul Comigo Juro que sempre irei te amar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Pra um mundo de sonhos Quero te amar Quero te levar Além do céu azul, onde alguém jamais possa nos reencontrar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Pra um mundo de sonhos, seja onde for Quero ter você, pra sempre junto a mim Falando e ouvindo palavras de amor Falando e ouvindo palavras de amor